O Atlético cobrou rápido, fez o cruzamento, pro jogo, a bola explodiu ali no Dani, dividida na grande área e o perante! Penalidade máxima para o Atlético! E você revendo o lance mais uma vez, o Marcos Rocha entrou na grande área e aí fica a pergunta para o Bob Varia, houve a penalidade máxima ou não? Eu tive a impressão de que ele foi tocado por baixo e acho que o Marcelo de Lima e Henrique não viu, ele pode ter sido ajudado pelo ato assistente que está ali atrás, pelo auxiliar que está ali atrás. Jô, é a estreia de Jô no Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético e ele pode fazer o seu primeiro gol com a camisa do Galo, Jô, Jô, bateu para o gol! Gol do Atlético! Aos sete minutos do segundo tempo, Jô, na noite de estreia com a camisa do Atlético, marca o seu primeiro gol! Festa do torcedor do Galo no estádio Independência! Está feliz, Davi, do torcedor do Galo, porque o Jô mandou o Omar para um canto, a bola no outro, o Atlético está na frente! Jô, Galo 1 a 0! E agora, aquela situação óbvia, quando um time está muito fechado e o outro não está conseguindo entrar. Fael vai trazendo o Bahia para o ataque, passe para o Jones, escorou bem demais com o Fael que bateu para o gol! Gol! Fael! Fael! Fael, um golaço para o Bahia! Apareceu como elemento surpresa para a festa do torcedor do Bahia no Independência! Aos 26 minutos do segundo tempo, o Jones escorou para o Fael, pegou bem demais na bola! O Giovani chegou a tocar na bola, veja! Mas ela foi morrer no fundo do gol! Fael! Que golaço do Fael! O jogo está empatado no estádio Independência! Que golaço! Golaço! Contra-ataque de manual, né? Contra-ataque de manual, né? Obrigado.